Olá amigos, olá amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito, então inscreva já no nosso canal, deixa o seu joinha, acione o sininho para você receber sempre as notificações aqui do canal JNTV. Eu tenho uma notícia para você aqui, não é um tanto quanto agradável, né? Mas eu vou falar mais uma vez aqui do Paulo Gustavo, do nosso querido e saudoso Paulo Gustavo, que nos deixou em função aí da pandemia mundial da Covid-19. Neste vídeo que eu vou revelar para você aqui e vou mostrar para você, o Paulo Gustavo, ele tinha medo de morrer, ele falava dessa pandemia, ele não estava concordando com essa questão de não ter tomado ainda a vacina. Então ele questionava isso, por que só no Brasil, se nos Estados Unidos, as pessoas já tomaram a vacina, praticamente quase todas as pessoas, né? Então vamos ver um terço do vídeo que o próprio Paulo Gustavo fala que tinha medo de morrer, que ele ficava em casa, trancado, que ele estava angustiado com essa questão de não ter tomado ainda a vacina. Pode rodar o vídeo. Tenho muito medo, porque eu vejo essas matérias das pessoas dizendo que a vacina não sabe ainda como é que esse vírus reage dentro de cada pessoa. Agora a gente em casa, a gente está mais sensível, primeiro que a gente está mais sensível de estar sozinho, a gente acaba ficando mais carente em alguns momentos. O medo de pegar isso e a pessoa não saber o que usa em mim e eu morrer. Então eu tenho medo. E às vezes você pode ser uma pessoa que é assintomática, que não tem sintoma, mas você pode passar para uma pessoa que está do seu lado. Então, de todos os lados, eu prefiro ficar na quarentena. Gente, está aí a fala do Paulo Gustavo, o ator que nos deixou em função da Covid-19. Realmente é triste saber que no Brasil a gente tem que ficar esperando por etapas para ser vacinado. Sendo que nos Estados Unidos as pessoas nem usam máscaras mais. E jovens, adolescentes de 12 anos também já vão começar a ser vacinados lá nos Estados Unidos. No Brasil existe essa política de laboratórios, enfim, do nosso governo. Se isso tivesse sido resolvido lá atrás, o ano passado, em setembro, na compra das vacinas, não teria morrido tanta gente e a gente não estaria passando por isso. Perdendo as pessoas que a gente ama, perdendo pessoas importantes no Brasil, perdendo artistas, como é o caso aí do Paulo Gustavo. Você que está aí assistindo o nosso vídeo, é triste, é lamentável a gente ter que esperar a vacina e tomar ela por etapas. Sendo que em outros países, no caso dos Estados Unidos, as pessoas já tomaram a vacina e estão andando sem máscaras. Então, é revoltante essa situação. Ó, se você gostou desse vídeo, então deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito, viu? Deixe o seu joinha aí, colabore com a gente para nós chegarmos aí aos mil inscritos aqui no canal JNTV2. Um grande abraço e, se puder, fique em casa. Um grande abraço e, se puder, fique em casa.